Bom, vamos começar uma nova palestra aqui, intitulada Engenharia, para quê, para quem e para onde. Essa palestra foi apresentada no dia 2 de junho de 2020, dentro daqueles ciclos de palestras que eu ofereci no encontro dos cursos superiores no Instituto Federal, sendo que essa foi a primeira de uma série de três. Então, essa seria a primeira palestra que eu apresentei, a segunda foi sobre processos colaborativos na engenharia de sistemas, baseado na minha teste de doutorado, e a terceira e última foi aquela que trata da introdução ao monismo de Pietro Baldi, que foi dia 10 de junho. Então, aqui a gente vai tratar de um aspecto de engenharia, mas também mais geral. Então, essa palestra aqui foi direcionada para o público de engenharia, para os estudantes de engenharia, mas também para profissionais de outras áreas. Na verdade, ela não tem um público específico, mas todas aquelas pessoas especialistas que não têm uma visão geral das coisas, não conseguem perceber aspectos mais profundos ou não desejam, ou acreditam que isso não seja importante, eu acho que eles vão encontrar elementos bem interessantes aqui nessa breve exposição que eu vou fazer. Então, aqui eu dividi em cinco partes sobre o que eu vou falar. Então, eu vou começar falando sobre algumas premissas que a gente vai adotar, nosso ponto de partida, nossa bússola, por assim dizer. Eu vou falar a respeito do novo perfil do profissional da engenharia. Eu vou, em seguida, falar qual é o papel da consciência na formação de um profissional completo, que seja um ótimo especialista, mas, ao mesmo tempo, que ele também tenha um aspecto humano apurado, uma capacidade de se transformar e consiga fazer interagir os seus aspectos intuitivos, racionais e vice-versa. Então, eu vou falar sobre esse papel da consciência, o que ela seria exatamente. E daí eu entro em duas grandes questões, que é o pensamento sistêmico no âmbito da engenharia e as transformações que eu vejo como necessárias, pelo qual a nossa sociedade, nossa civilização, nosso sistema produtivo, mesmo nossa mentalidade, vai precisar passar se nós desejarmos sobreviver como civilização e dar o próximo passo. Então, é isso que eu vou falar. Então, começando, tem uma frase muito famosa de um personagem histórico, que falou certa vez que os artistas são engenheiros da alma. De forma semelhante, eu digo o seguinte, que os engenheiros são artistas da matéria. Então, enquanto os artistas estão construindo a alma humana, a arte, como a gente pode ver como uma das formas de expressão que a humanidade desenvolveu, que é das mais elevadas que se tem notícia, da mesma forma, a gente pode colocar os engenheiros como artistas, ou seja, pessoas que elaboram a matéria, coordenam os fenômenos, usam conhecimentos do mundo natural para conseguir construir tecnologias, sistemas produtivos, métodos, metodologias, teorias, conceitos, para facilitar a vida das pessoas. Então, eles elaboram a matéria e deixam a matéria da forma mais elevada possível, de forma que essa consiga atender os anseios mais humanos, nos trazendo qualidade de vida por ter economia de tempo, recursos e energia, o que nos possibilita fazer atividades mais elevadas. Então, os engenheiros são artistas da matéria, enquanto os artistas são engenheiros da alma. E daí eu queria deixar três pontos claros aqui, que eu acho que são fundamentais se a gente quer se desenvolver em qualquer projeto de vida, seja profissional ou pessoal afetivo. Então, o primeiro deles é que toda profissão que existe, ela deve servir um propósito maior que si mesmo. Então, você é um engenheiro, você aprende engenharia, mas você não faz isso apenas por si, pela engenharia em si, mas você faz por algo mais profundo do que isso. Então, nesse aspecto, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente usa todas essas fatos da vida, esses finitos do mundo, para elaborar uma coisa mais profunda, que a gente desconhece. Então, seria esse propósito, essa coisa mais profunda. Outro ponto é que todo conhecimento que existe, ele é interdependente, ou seja, ele depende de outros tipos de conhecimentos, que podem ser muito diferentes dele mesmo. E esse conhecimento específico seu, meu, de fulano, cicrano, ele só consegue progredir dentro do próprio campo com a interação construtiva com outros tipos de conhecimentos. O mesmo vale para fenômenos da vida também. Então, fenômenos se relacionam, saberes se relacionam, pessoas se relacionam, tudo se relaciona em vários níveis nesse universo. Então, essa interdependência fica cada vez mais clara à medida que a gente tem a emergência de fenômenos mais complexos, como a vida, ou ainda como o psiquismo humano, por exemplo, ou com o desenvolvimento de sistemas tecnológicos de alta complexidade, como os que a gente possui hoje em dia no nosso mundo. E o terceiro ponto é que todas as coisas que a gente aceita como comum, normal e banal hoje em dia, elas, praticamente todas elas, tiveram origem em utopias reais, e realizáveis. Ou seja, aquelas ideias, aquele idealismo, só que tinha um fundo que permitiu a ele se transformar em algo real. Ou seja, existe o futuro, ele já existe nesse momento, só que ele existe em gêmeo, como potencial. E cabe a nós percebermos esses potenciais escondidos, explicitá-los e fazê-los desenvolver, de modo que eles se realizem. Então, isso é o que eu quero dizer com essa terceira colocação aqui. Então, esses três pontos são vitais para a gente construir um ser humano. Um ser humano completo. E, automaticamente, um profissional, seja ele qual for. Então, agora entrando na questão do engenheiro em si, tem uma matéria muito interessante que saiu na revista Exame faz um tempo, que fala sobre algumas características que esse profissional vai precisar ter no futuro, se ele quiser permanecer essencial para a sociedade. E aqui, um gerente executivo da Festo, ele diz que ele acredita em habilidades que vão além do domínio das ciências exatas. Então, ele cita que criatividade e empreendedorismo são importantes. E aqui, eu concordo com ele, mas eu destacaria que empreendedorismo tem um significado mais profundo do que se costuma propagandear. Então, por exemplo, a gente vê, observa muito se falar sobre esse tal de empreendedorismo, só que sempre vinculado a algum aspecto comercial, financeiro, de mercado. Mas eu diria mais, eu diria que empreendedorismo, se a gente pegar a origem da palavra empreender, se lançar rumo a uma empreitada árdua, sem garantias de retorno, é o ato de você se lançar num caminho partindo de algum princípio de que você vai conseguir construir algo completamente novo a partir daí. Ou não necessariamente novo, mas algo que seja útil, uma nova utilidade para as pessoas ou para um grupo. Então, eu vejo o empreendedorismo desse ponto de vista. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o Jack Fresco do Projeto Vênus, para mim isso representa o ápice do empreendedorismo. É uma pessoa que se dedicou de corpo e alma para tentar construir uma visão, projeto, sistematizar como poderia ser uma humanidade melhor. Então, isso eu coloco o Jack Fresco como um empreendedor maior aqui. E a criatividade é uma característica essencial também para o engenheiro. Tem outro estudo também bem interessante que eu peguei aqui dos engenheiros da Austrália, que produziram um manual com várias orientações a respeito do profissional engenheiro. e o que ele precisa para se desenvolver em um mundo cada vez mais conectado e em transformações cada vez mais intensas. Então, aqui tem quatro pontos importantes. O primeiro deles seria a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Por desenvolvimento sustentável, significa aquele desenvolvimento que pode se perpetuar ao longo de um tempo indefinido, séculos, milênios, sem interferir as formas de vida, sem degradar os recursos, ou melhor, degradando o mínimo possível e trazendo o máximo de inclusão social e difusão de conhecimento. Então, isso seria desenvolvimento sustentável. Outra coisa seria o alto nível de habilidades comunicativas. Então, a gente percebe cada vez mais que a adversidade é uma tendência do mundo. Então, eu não acredito nessas utopias de você construir uma grande civilização homogênea, universal, que tenha um único modo de encarar as coisas, um único modo de fazer. Ao contrário, como a gente vê a humanidade, a gente percebe que as culturas são muito específicas dos povos e elas têm muita riqueza, cada uma delas. Então, é uma necessidade, se você quiser ser um profissional global, especialmente na engenharia, que você saiba se comunicar com todas essas áreas do conhecimento, com outras culturas, que você perceba aspectos substanciais delas que facilite a conexão do seu mundo com o mundo do outro. Então, comunicação é, por assim dizer, um termo muito mais vasto do que simplesmente fazer meras conexões sociais. É saber se expressar em outras linguagens, é saber os ritmos, o tempo, os aspectos culturais do outro, as formas de se expressar, que não necessariamente precisam ser verbais, a forma de você repassar uma ideia e coisas do tipo. Então, é algo bem amplo. Quem trabalha com modelagem de sistemas se consegue perceber isso muito claramente. Modelar é o ato de representar algo. E quando a gente representa algo, a gente representa usando uma certa linguagem. Seja ela uma equação matemática, uma maquete, um protótipo, um desenho técnico, um fluxograma, um texto, uma poesia, ou qualquer outra coisa. Então, isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é um comprometimento ético, responsabilidade ética. Então, existem princípios que não podem ser abandonados independentemente da natureza do projeto no qual você, engenheiro, esteja participando. Então, essas responsabilidades o engenheiro tem. Mesmo que ele seja uma pessoa em um baixo nível na instituição onde ele trabalha, dentro do âmbito dele, ele tem a responsabilidade de perceber qual vai ser as implicações do que ele está fazendo no futuro e como isso impacta não só a instituição, mas outras formas de vida e como isso se projeta no futuro. Então, isso é o que eles querem dizer, como eu interpreto essas responsabilidades éticas. E outra questão também é a habilidade de saber operar, agir, em equipes multiculturais e multidisciplinares. O que remete, de certa forma, ao aspecto 2. Então, é óbvio que a gente não vai conseguir como especialista dominar todas as outras especialidades que existem no mundo. Bom, até o século XV, XVI, isso era possível até certo ponto, porque o conhecimento que o mundo tinha construído, catalogado, até então, não era tão vasto. Então, você tem exemplos como Aristóteles, um autor que escreveu mais que 100 mil páginas, Leonardo da Vinci, era artista, era pintor, arquiteto, escultor, físico, alquimista e coisas do tipo. Então, a gente tinha essa figura do profissional que conseguia dominar várias especializações. Só que hoje, com essa explosão de conhecimento, isso se tornou impossível. No entanto, como vocês vão ver mais para frente, é possível que você tenha um conhecimento generalizado das coisas e que esse conhecimento generalizado vá conseguir animar, digamos assim, impulsionar a sua especialidade, pode te dar novos insights. Aqui, a gente tem três vetores, três dimensões importantes que esse novo profissional precisa ter. Então, ele elenca aqui as hard skills, as habilidades duras, as soft skills, suaves, e as habilidades globais, profissionais. Então, ele chama isso os critérios 3D para um bom engenheiro. Então, essas habilidades hard a gente conhece muito bem da faculdade, onde a gente exercita muito elas. Então, ter o domínio das disciplinas técnicas, das ferramentas matemáticas, o desenvolvimento da lógica, saber raciocinar, construir algoritmos na cabeça, domínio das ciências e todas as coisas do tipo. Então, tudo isso entra nessas habilidades hard. Agora, não basta você dominar isso para ser um bom profissional. Você pode ser até um bom executor, mas você estará longe de ser um profissional verdadeiramente digno do termo. para isso a gente tem essas habilidades soft, seriam conhecimentos gerais, habilidades comunicativas, ética profissional, habilidades de gerenciar, inclusive coisas pessoais, preocupação com sustentabilidade, segurança e coisas do tipo. Então, essas seriam soft skills. Sumado a essas, a gente ainda tem habilidades profissionais, como, por exemplo, domínio mínimo de questões políticas e sociais. Também uma vontade, digamos, um interesse por questões culturais. Uma educação também global em engenharia, que te permita entrar em contatos com outros engenheiros que passam, que tem outras maneiras de abordar os problemas. Empatia também, se colocar no lugar do outro, habilidades emocionais e coisas do tipo. Agora, eu destaco aqui que sensibilidade social é mais importante do que sociabilidade. Você pode ter a sociabilidade, mas eu acredito que a sensibilidade social é algo mais importante, que é você saber qual vai ser o impacto das suas obras, das suas tecnologias na vida das pessoas. Eu acredito que falta muito essa reflexão por parte das universidades, faculdades de engenharia e mesmo nas escolas para a gente formar cidadões conscientes. então essas três dimensões elas ainda não estão desenvolvidas todas em suas plenitudes. A gente tem uma que ainda é muito forte e insiste ser a única principal e outras duas que ainda não foram suficientemente desenvolvidas. Então, o que que eu diria que é a necessidade presente do nosso colega engenheiro? Ele precisa combinar pensamento sistêmico, capacidade de síntese e conhecimentos gerais, fazer isso, permear tudo isso na especialização dele para que você tenha um generalista profundo, que é um especialista sim, numa área, mas ao mesmo tempo ele consegue perceber o fio condutor que passa por diversas áreas. Então, ele usa sua especialidade para abordar, para atacar outros campos completamente desconhecidos, buscando analogias e ao mesmo tempo ele procura ver padrões nas coisas de forma substancial, de forma que ele consiga encontrar inspiração para conseguir talvez ter um novo insight dentro da sua área específica. Então, essas três coisas podem ser traduzidas da seguinte forma, o pensamento sistêmico é você perceber a relação entre partes, relações entre sistemas, saberes, fenômenos. A capacidade de síntese é você ter a habilidade de simplificar algo sem prejudicar, ou seja, no âmbito da modelagem, por exemplo. Você vai construir um modelo de algo, esse modelo tem que ser o mais simples possível para que você consiga trabalhar bem com esse modelo, gerar resultados e ao mesmo tempo você consiga repassar para outros e que esses outros consigam entender esse modelo. Mas ao mesmo tempo ele não pode ser simplório a tal ponto que ele não consiga representar a realidade de tal forma que inviabilize você projetar um novo sistema. Então você tem que ser simples, suficientemente simples, e também minimamente fiel à realidade. Então isso seria a capacidade de síntese, falar em poucas palavras, dizer muito. Então dizer muito em poucas palavras. A gente tem o costume de falar muito e dizer pouco, ou quase nada. Então a gente precisa mudar isso. Isso se aplica também no campo da engenharia. e quanto aos conhecimentos gerais, que seria os conhecimentos das filosofias, história, política, geopolítica, questões sanitárias, línguas, culturas, etc. Isso estaria no campo de conhecimentos gerais. E quem gosta de abordar esses vários aspectos adora aprender. Agora, o ser humano é um ser integral. Ele é um todo. Então a minha vida é movimento, é atividade física, é nutrição. A minha vida é saúde, cuidar do corpo. A minha vida é leitura. A minha vida é me comunicar com pessoas que falam um. Tem outros vocabulários, outros valores. A minha vida é um sistema de crenças e valores. Mesmo que eu seja ateu, porque o ateu acredita na não existência de uma lei. Então o ser humano é um sendo uma criatura integral e eu vejo como um imperativo que ele tenda a ser naturalmente uma criatura que adore aprender. Então, esse adorar aprender vai levar ele a começar a perceber as coisas, a interagir com outros aspectos da vida e daí construir um arcabouço de conhecimentos gerais muito sólido. isso pode também dar contribuições substanciais dentro da área dele. Então essas três coisas somadas possibilitam a esse especialista se qualificar e mais transformam ele num criador e não num mero reprodutor das coisas. isso nos leva à questão do papel da consciência porque a inteligência ou a lógica que a gente conhece por assim dizer ela pode nos levar de um ponto ao outro. agora a imaginação que seria essa manifestação essa destilação do produto mais elaborado da consciência ela pode nos levar a qualquer lugar inclusive aqueles lugares que a gente julga impossível no momento presente. E daí eu coloco aqui contraponho consciência e intelecto dizendo que a gente precisa adquirir essa consciência para ser a mais e sobreviver tanto como profissional como como indivíduo e coletividade humana. Então o que que seria isso? A consciência ela é criativa ela cria valores o intelecto ele é competente ele consegue fazer coisas dentro de certos parâmetros a consciência vocês podem chamar de intuição ela não opera na base de um raciocínio sequencial ela é simultânea já o intelecto é racional ele segue um sequenciamento e se apoia no mundo objetivo a consciência ela redimensiona a nossa percepção da realidade ou seja você não trabalha no mundo exterior mas no mundo interior você muda a maneira a sua perspectiva sobre determinado fenômeno seja ele natural ou humano no nível individual ou coletivo já o intelecto ele é muito bom para resolver problemas mas dentro circunscritos a parâmetros por consequência a consciência vê a longo prazo então ela vê implicações de atos presentes em escalas de tempo espaço e até pensamento muito mais amplas ao passo que o intelecto está mais focado no aqui e agora então isso nos leva a concluir que a consciência ela está mais preocupada na prevenção de problemas enquanto o intelecto busca resolver problemas então você percebe que o nosso desejo real é prevenir problemas de acontecer para que a gente não sofra o mal ao invés de consertar o mal que já foi feito ou já está em processo de andamento então a consciência tem essa capacidade o intelecto tem dificuldade em perceber isso mas a consciência não nega a importância do intelecto porque ela além de abrangê-lo ela é algo a mais então ela é autônoma e ela é ousada ao passo que o intelecto ele se apoia em estatísticas então o intelecto ele faz um caminhar seguro ele é calculista ele é conservador então ele anda passo a passo tateando pelas vias da evolução para você ter conquistas seguras baseadas no nosso mundo exterior ou objetivo então você se apoia em estatísticas passadas para ver se aquilo ou aquilo outro deve ser feito só que a questão é que o nosso passado não explica o nosso futuro a gente não pode espelhar o nosso futuro baseado no nosso passado a gente precisa perceber que o futuro é algo completamente diferente da nossa história e daí entra o papel da consciência porque ela é ousada ela ousa dar um salto de fé em regiões inexploradas e daí ela consegue consolidar e construir coisas novas então ela tem essa autonomia ela é livre é mais livre do que o intelecto então ela cria valores ao passo que o intelecto ele sistematiza processos é muito bom você ter um intelecto que funcione de forma magistral mas isso por si só não vai resolver o problema fundamental da humanidade a gente precisa entrar numa nova dimensão e essa nova dimensão no nível psíquico humano se chama consciência então a gente tem aqui a questão do pensamento sistêmico então por que que eu vou falar sobre isso aqui uma palestra direcionada para alunos de engenharia ou engenheiros já formados bom primeiro a gente já teve um grande desenvolvimento da técnica nos últimos dois séculos 150 anos mas a gente teve um desenvolvimento muito pobre ainda na questão de perceber a relação entre essas técnicas e quais são as implicações delas em esferas mais amplas como por exemplo a vida social a forma de organização humana os impactos que a gente está trazendo no nosso meio ambiente no nosso planeta entre outras questões então eu vou apresentar aqui brevemente alguns princípios básicos sobre ciência sistêmica então primeira coisa é o que é um sistema a gente fala toda hora essa palavra sistema operacional sistema político sistema de transmissão de potência mas em termos conceituais a gente não sabe definir o que é um sistema porque todas essas coisas que eu falei são sistemas mas por que elas são sistemas então a gente tem aqui uma definição que eu tenho bem simples sistema é um conjunto de dois ou mais elementos interrelacionados que interagem entre si com um propósito comum então o que eu quero que vocês façam é prestem atenção em três três palavras aqui elementos interrelacionados e propósito comum eu posso dar nomes diferentes para essas coisas então elementos eu posso chamar de unidades ou pessoas ou individuações ou partes interconexões eu posso falar de relações como sinônimo relações e essas relações e essas interconexões envolvem uma interoperação ou uma interação no caso de sistemas vivos e a gente pode falar em propósito comum dar um nome mais teológico para isso e falar de telefinalismo ou seja o objetivo supremo da existência de algo e daí baseado nessas três características de sistemas a gente pode falar que elementos a descrição de elementos o desenvolvimento de elementos de unidades de partes ele se apoia numa base técnica já as interconexões elas se apoiam numa base sistêmica que é sobre o que a gente está falando aqui e o propósito ele se encaixa dentro de um âmbito místico filosófico ou seja ele é mais preocupado com questões que até chegam a transcender o limite do concebível humano pelo menos em suas aplicações concretas e no compreensível da mente racional então a gente tem essas três grandes colunas aqui e o que que a gente tem todos os sistemas possuem partes que estão relacionadas e que tem uma finalidade quando essas partes interagem entre si agora quando a gente estuda cada uma das partes a gente está se preocupando com a técnica então aqui nessas três linhas eu elenquei três tipos de sistemas diferentes um sistema humano social que é uma escola um sistema natural biológico que é uma árvore e um sistema artificial ou seja criado pelos humanos que é o satélite e daí aqui eu elenquei os elementos as interconexões e o propósito de cada um deles daí se vocês prestarem atenção tentem fazer esse exercício peguem essa tabela aqui cubram o núcleo dela todas essas explicações tentem identificar os elementos de uma escola depois disso tentem identificar as relações num sistema escola e depois tentem ver o propósito de um elemento escola façam a mesma coisa pra árvore e pro satélite acho que pra árvore é mais geral é um objeto mais comum a todos mas vejam só que interessante eu tenho quase certeza aqui que a grande maioria das pessoas vai ter uma facilidade grande pra elencar os elementos vai ter uma grande dificuldade de perceber essas relações e no caso de um sistema vivo como a árvore ela vai ter não tanta dificuldade mas vão haver opiniões distintas a respeito do propósito dela você perceber o processo mental que você passa pra elencar essas coisas é justamente um processo ou técnico ou sistêmico ou teológico filosófico então eu falo que a técnica é do âmbito da engenharia antiga e da ciência antiga a questão sistêmica é do âmbito da ciência moderna da engenharia moderna inclusive também das ciências humanas modernas e o propósito está dentro do objeto de estudo dos teólogos e filósofos você está vendo as últimas finalidades e o meu a minha grande tese é que o mundo ele desenvolveu a base técnica muito já isso já está em um movimento de desgaste de consolidação efetiva está envelhecendo e o centro de gravidade do mundo está passando da base técnica para a sistêmica então o que eu quero dizer por isso eu quero dizer que agora a humanidade precisa investir mais sua força sua criatividade energia tempo preocupações em criar uma base sistêmica e perceber essas interconexões em nosso mundo isso não significa negar a técnica não não estou falando sobre isso a gente é muito bem-vindo ainda os avanços técnicos que a gente teve e que vai ter mas a técnica por si só não vai resolver os nossos problemas então a gente precisa adquirir uma mentalidade sistêmica e também ter imbuído dentro do nosso âmago um espírito aventureiro místico filosófico para ver qual é a finalidade das coisas qual é a nossa origem qual é o nosso fim então essa é a grande transformação que o mundo passa a gente está tendo o eixo central de nossas preocupações passando do mundo técnico para o mundo sistêmico e isso é muito claro no mundo da engenharia conforme vocês vão ver nos próximos slides então isso aqui é o sentido da evolução em termos de preocupação central então o que que a gente tem para deixar isso mais claro para os nossos amigos e amigas engenheiros se a gente for pegar a era que antecede a revolução industrial a gente vivia numa do ponto de vista do sistema produtivo ou seja da da nossa economia ela era pautada por uma relação entre custo e volume de produção volume e quantidade de coisas que você ia produzir e essa relação ela era diretamente proporcional ou seja se eu vou produzir 20 sapatos eu vou ter um custo x se eu for produzir 40 sapatos ou seja o dobro eu vou ter um custo de produção 2x o dobro então essa é uma são grandezas proporcionais e por que que isso era proporcional é porque a minha produção era limitada pela força individual de cada indivíduo ou pela velocidade dele mesmo que seja humano ou animal então a gente tinha uma eficiência de escala muito baixa aqui e a energia ela era limitada pelo poder muscular humano que não era muito diferente um do outro então eu não conseguia obter mais de um processo colocando a mesma quantidade de energia talvez um pouco mais ou um pouco menos com o indivíduo mais ou menos forte mas como geralmente você colocava os escravos saudáveis e fortes ou servos para produzir você não tinha muitos problemas assim diferenciais então isso é o que pautou o nosso mundo desde a revolução agrícola até meados do século XVIII então a eficiência ela era ditada pela força e ou ou velocidade da unidade de trabalho o homem o cavalo o boi etc só que o que acontece no fim do século XVIII século XIX com a descoberta da energia do vapor e posteriormente o petróleo a eletricidade etc a gente passa a viver no mundo industrial então com uma pequena quantidade com uma quantidade de energia eu consigo obter muito mais trabalhos então por exemplo quando a gente fala que um carro um automóvel tem 80 cavalos de potência quer dizer que a potência dele é equivalente a 80 cavalos imagina uma carruagem com 80 cavalos compactado num veículo bem pequeno e ágil então a gente teve uma revolução fantástica então a gente começou a extrair energia da terra inicialmente e essa energia concentrada possibilitou a nós produzirmos muito mais com com esse recurso então o que que acontece eu crio máquinas que são capazes de produzir em uma quantidade nunca antes imaginadas porque você não estava mais vinculado ao esforço humano você consegue pegar as energias canalizá-las transformá-las e construir máquinas que consigam assimilar essa energia transformar essa energia em outras formas e realizar um serviço que é útil para a humanidade como por exemplo as locomotivas que transportam enormes cargas a energia elétrica que ilumina nossos lares uma geladeira que mantém a comida em um bom estado por dias e por aí vai por aí vai então a eficiência a relação entre custo e volume não passou a ser mais linear mas passou a ser uma curva desse tipo aqui ou seja se eu quero diminuir o custo de produção total e de cada unidade eu preciso produzir a maior quantidade possível por quê? porque uma vez que eu tenho todos os equipamentos tenho a minha fonte de energia e minhas máquinas que são caras eu vou ter um custo relativamente um custo inicial agora se eu usar uma máquina um equipamento uma planta industrial sofisticada e cara para produzir poucas unidades eu vou ter realmente o custo de cada uma vai ser muito alto porque você tem que entrar com o custo do equipamento da manutenção dos métodos de produção então aqui a ideia é você produzir a maior quantidade possível de um produto e vendê-lo para que você consiga fazer esse investimento valer a pena então a gente passa a entrar na economia de escala quer dizer você diminui custos de produção se você produzir em massa e daí o motivo da era de produção em massa então cujo símbolo acho que mais emblemático é o modelo T do Ford que foi um carro produzido em massa a partir de 1908 milhões de unidades a um preço acessível porque você estava dentro dessa lógica e assim isso pautou quase todos os produtos que vocês possam imaginar eles foram pautados por essa lógica desde o século 19 até o nosso século o início do século 21 continua sendo pautado por isso então você produz a maior quantidade possível para compensar pelo menos a maioria para as médias e grandes indústrias então a gente vive num mundo assim ainda só que agora que entra a grande questão que é a seguinte desde meados do século passado década de 50 60 do século 20 a gente passou a ter uma mudança nessa questão então nosso sistema produtivo ele começa a ser pautado não mais por uma relação entre custo e volume de produção mas entre custo e complexidade do sistema que vai ser produzido então daí vários especialistas teóricos acadêmicos inicialmente acadêmicos depois pessoas mais de negócios pessoas práticas elas começaram a perceber que o custo de um desenvolvimento de um produto não estava mais relacionado a quanto eu vou produzir dele ou pretendo produzir mas sim ao grau de complexidade desse projeto então daí a gente começa a perceber que para a gente ter custo menor ou maior a gente vai depender do grau de complexidade menor ou maior da coisa então o que a gente tem a complexidade antes de tudo seria essa entrelaçamento entre partes então à medida que a gente vai desenvolvendo sistemas cada vez mais integrados eles se tornam mais complexos ou seja eles se tornam cada vez mais interrelacionados complexo complexidade não é sinônimo de complicação ok gente ele é sinônimo de entrelaçamento e esse entrelaçamento pode gerar coisas muito interessantes te dar essa potência mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado porque também pode te gerar coisas inesperadas então para a gente estar à altura do desenvolvimento de sistemas complexos artificiais a gente precisa ao mesmo tempo ter métodos que possibilitem a nós mesmos trabalhar nesse no âmbito da complexidade mas a questão central é que a partir daí o custo é relacionado à complexidade numa relação exponencial então ou seja o que eu estou dizendo é que a partir de um grau de complexidade o custo de desenvolvimento de algo fica tão absurdo que é impraticável e não deve ser abandonado e daí a questão também é que o grau de complexidade do produto que você vai desenvolver vai depender de qual vai ser a necessidade do cliente cliente num linguajar mais comercial mas eu diria necessidades da sociedade ou da do planeta para ser mais amplo então a gente tem essa grande questão aqui e isso aí posteriormente na outra palestra de engenharia de sistemas eu explico isso aqui com um exemplo concreto que foi um estudo muito belo que um homem fez no começo desse século eu para quem for interessado eu recomendo que vocês assistam esse vídeo meu de engenharia de sistemas baseados em modelos bom e daí aqui a gente também tem a questão de mudança de escalas então quando você pensa sistemicamente você precisa ver numa escala de tempo de espaço mais amplo do que o convencional aqui a gente mostra em larga medida uma distribuição de preocupação da humanidade sendo que aqui a gente tem tempo do mais curto prazo ao mais longo prazo e espaço dos eventos locais nosso vizinho até globais e a gente percebe que a grande maioria da humanidade tem como preocupação central coisas que vão acontecer no amanhã e que vão ocorrer dentro da sua comunidade da sua família isso é ruim? não não é inclusive até é importante para a sobrevivência do ser humano mas a grande questão aí é por que 100% de preocupação no imediato e nenhuma no mais amplo longo prazo a gente não poderia colocar 90% 95% da preocupação no aqui agora e dedicar 5% que seja do nosso tempo da nossa energia das nossas emoções para nos projetar no futuro porque bom um cego uma pessoa que anda olhando só para o chão no pé não enxerga às vezes o abismo que está um pouco à frente dela então essa seria a grande questão da mesma forma uma pessoa que olha o horizonte lá no longe e não olha no chão nas vizinhanças também corre o risco de sofrer tropeções então o que eu estou falando aqui é que a gente precisa dosar os dois só que esse exemplo aqui espacial que eu dei cinemático se aplica no mundo psíquico humano então a gente precisa perceber adotar essa mudança de escala reordenar o nosso sistema psíquico de percepção de escala de tal forma que nós como engenheiros possamos dar o máximo que a gente pode dar e ser realmente os revolucionários do terceiro milênio e daí isso também leva a gente à questão da sinergia sinergia é um termo muito usado também no nosso mundo mas pouco compreendido e há uma frase famosa disso é que a soma do todo resulta em mais do que a soma das partes e assim muita gente fala isso sem saber o que isso realmente significa então 1 mais 1 igual a 3 mas como isso como isso é o seguinte quando você faz uma soma quantitativa de quantidades de elementos a gente conhece muito bem essas regras agora quando você faz uma soma de qualidade uma soma que deve levar em consideração não só as unidades constitutivas os elementos mas a relação entre eles a gente está fazendo uma soma qualitativa e daí essa soma qualitativa ela pode ser menor do que seria a soma quantitativa das partes ou seja 1 mais 1 pode ser igual a meio ou igual a 1,5 ou 1 mesmo ou essa soma qualitativa pode ser maior do que a soma desses elementos constituintes isolados ou seja 1 mais 1 pode ser igual a 3 a 4 a 12 a 2,8 e por aí vai e daí o que a gente tem quando essa soma qualitativa é maior do que a soma dos elementos isoladamente a gente dá o nome disso de sinergia então você gerou mais com menos sem adicionar mais elementos no processo mas mudando a relação entre eles então isso tem uma profundidade gente tão grande que se isso for realmente compreendido na alma do ser humano e do engenheiro a gente vai conseguir fazer coisas incríveis verdadeiramente incríveis vamos virar aqueles artistas da matéria que eu falei lá no começo e como ser humano também se a gente conseguir perceber essa questão a gente tem potencialidade para criar coisas fantásticas sem mexer nas quantidades e esse é o dilema do nosso mundo não é? por quê? alguém aqui acredita que a humanidade não tem recursos econômicos não tem conhecimento científico tecnológico vontade energia para resolver o problema da fome dessas doenças como o ebola a AIDS coisas do tipo alguém acredita aqui que a gente não tem conhecimento para resolver de vez o problema urbano de transporte urbano os problemas de falta de recurso de falta de moradia não eu acho que esses problemas não são problemas técnicos eles são problemas sistêmicos são um problema sobretudo da cultura humana que eu vou falar mais para frente que é a gente ainda não tem uma forma coletiva de organização à altura do que a gente desenvolveu no nível técnico no mundo individual esse é o grande desafio da humanidade do futuro e a gente precisa reorganizar no plano econômico e político a humanidade ou seja no campo social coletivo para a gente conseguir ter essa sinergia senão a gente só tem resultados zeros ou negativos então por isso eu digo que o problema da humanidade central ele é sistêmico dentro do campo da engenharia e não mais técnico e daí para a gente causar essas mudanças que a gente tanto almeja a gente precisa a gente tem pontos diferentes nos quais a gente pode atuar cada ponto desse de atuação vai ser mais ou menos poderoso que outro então cada ponto desse vai ter um grau de alavancagem então o Arquimedes disse certa vez dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo ou seja se você tem pegando lá da estática um braço enorme você consegue levantar um peso enorme baseado no princípio de momento que é força vezes uma distância então isso é alavancagem poder de transformação e daí olhando do ponto de vista sistêmico a gente tem vários níveis várias perspectivas dos fenômenos que vão de eventos até visão e daí os modos de ação baseados nessas perspectivas também vão de um ponto mais grosseiro um ponto mais sofisticado mais potenciado então quem enxerga por eventos enxerga pontos então por exemplo eu percebo a bolsa caiu houve uma uma queda de uma barragem uma pessoa foi executada foi promulgada uma nova medida provisória ocorreu uma enchente etc esses tudo são eventos são acontecimentos que ocorrem em um ponto específico na linha do tempo e causam algum impacto para as pessoas se você conduz sua vida baseada em eventos você está sempre reagindo eles acontece alguma coisa com você você reage de forma praticamente instintiva isso é um modo de agir reativo então você combate algo geralmente no mesmo grau e medida no sentido oposto então isso é um modo reativo de ação é o nível mais baixo que existe agora se a gente consegue perceber vários eventos relacionados a uma variável a gente começa a construir um gráfico ao longo do tempo então a gente vê tendências é como se eu estivesse analisando o comportamento de uma ou mais variáveis ao longo do tempo de um dado sistema então o que que eu estou vendo aí? eu estou vendo padrões eu estou observando agora entrou a dimensão tempo gente olha que interessante e eu não só entrou a direção tempo eu estou pegando vários eventos eu estou vendo a evolução deles no tempo de uma variável específica então eu estou vendo uma evolução no tempo de algo então eu estou vendo e a partir daí eu estou conseguindo perceber um padrão estou tentando esboçar um padrão então eu estou indo num nível um pouco mais profundo então se eu vou noitear a minha vida por isso ou o sistema de engenharia que eu estou projetando eu agora eu não estou simplesmente reagindo a algo mas eu estou procurando me adaptar a essas coisas que eu estou vendo na minha variável então eu já fui num nível mais profundo e agora se a gente caminhar e num nível de profundidade maior ainda a gente pode começar a perceber a estrutura o aspecto estrutural do nosso sistema isso seria por exemplo se num sistema de controle de um veículo a gente está vendo os gráficos os gráficos de movimento por exemplo de velocidade de rotação seria os padrões agora se eu vejo o diagrama de blocos com as suas os seus constantes de integração suas multiplicações suas realimentações todas as coisas o modelo em diagrama de blocos que representa esse sistema eu estou vendo o sistema do ponto de vista de estrutura então eu estou vendo os blocos fundamentais nos quais esse sistema é construído então se eu for agora atuar nesse sistema tendo isso em mente tendo essa percepção eu estou sendo criativo então eu posso tirar um integrador eu posso colocar um ganho aqui eu posso colocar uma soma eu posso colocar uma outra realimentação eu estou falando em termos de engenharia de controle então eu consigo montar alterar meu diagrama de blocos e com isso eu posso ter um padrão diferente e consequentemente eventos diferentes então eu mudo substancialmente o comportamento do meu sistema então nesse nível eu estou sendo verdadeiramente criativo mas quem acha que parou por aí se engana porque a gente pode ir ainda mais a fundo e começar a entrar no âmbito mais abstrato do puro psiquismo onde a gente tem modelos mentais então o que seriam esses modelos mentais seria aquele modelo que ainda não se tornou representado nem simbólico nem físico ele não está nem no papel esse modelo seja em forma de uma equação de um texto de uma maquete ou coisa do tipo ele está só nas nossas mentes então aí o âmbito a potência da criatividade é ilimitada ela está além do espaço e tempo então se eu consigo começar a atuar aqui eu estou sendo reflexivo é nesse âmbito nesse reino dos modelos mentais que estão nossos paradigmas então se a gente consegue trabalhar a nível de desconstruir paradigmas superá-los a gente está atuando da maneira reflexiva ou melhor dizendo a gente não não desmonta eles mas a gente molda eles a gente torna eles elásticos adaptáveis para a gente obter respostas diferentes então isso seria trabalhar numa perspectiva de modelo mental a gente está sendo reflexivo algo que falta muito nas pessoas hoje em dia agora a gente pode ir no nível místico mais profundo de todos e ter uma visão profunda da coisa ou seja qual é o princípio diretor que vai gerando esses paradigmas e com isso a gente consegue quebrar esses paradigmas e criar novos paradigmas ou seja a gente está transcendendo paradigmas então a gente está fazendo uma jornada evolutiva na psique ascensional percebendo isso então a gente chegou no nível genético da coisa de gerador você gera novas visões de mundos então se você consegue atuar a partir desse ponto você realmente vai ser uma pessoa que vai transformar a humanidade nem que você tenha que se desgastar uma vida inteira para isso não ser reconhecido os frutos virão podem demorar centenas milhares de anos mas eles vão brotar e vão brotar com força então esses são os pontos de alavancagem e falado isso eu vou terminar isso explanando brevemente sobre quais são as transformações necessárias que a humanidade precisa passar se ela quiser chegar sobreviver como civilização então aqui eu elenquei quatro pontos importantes que seria a nossa matriz energética o nosso ambiente o meio ambiente a questão urbana e a questão da agricultura do alimento água inclusive e por que que eu falo desses quatro pontos primeiro energia hoje em dia todo o progresso que a gente teve inclusive no conhecimento depende de uma matriz energética depende de um grande aporte de energia então todo o nosso conforto bem-estar e meios para a gente conseguir coisas mais refinadas por assim dizer depende da matriz energética a energia é fundamental para as economias tanto que se vocês observarem os dados vocês vão perceber que os países mais ricos as sociedades com maior cultura maior desenvolvimento são aquelas que têm uma grande quantidade de energia à disposição e consomem uma grande quantidade de energia o que pode ser um problema mas ao mesmo tempo isso até certo ponto diz respeito também ao desenvolvimento o ambiente a gente aprendeu começa a perceber de forma muito clara que a economia é um subsistema do sistema terra e do sistema vida então tudo o que a gente que a humanidade produz de riqueza depende da terra e das formas de vida que elas estão presentes milhões de espécies então ignorar o meio ambiente tratá-lo simplesmente como um elemento onde você pode despejar qualquer coisa e extrair a taxa que você quiser é um engano muito sério então o meio ambiente é imprescindível não só do ponto de vista científico mas também como inspiração tem também a sua estética os meios urbanos são importantes porque uma quantidade cada vez maior de ser humano está vivendo em cidade e essas cidades são em larga medida mal organizadas pense no tempo que uma pessoa numa grande metrópole demora para ir da casa para o trabalho pensa o que isso implica na saúde dela na vida familiar afetiva em termos de postura em termos de desperdício de recurso e tudo mais em termos de segurança de todos os tipos e a outra questão é o alimento que é é uma questão grave por causa do nosso problema demográfico e também pela questão dos transgênicos e dos agrotóxicos então esses são os pontos fundamentais e a gente começa a perceber isso a partir do século 18 19 que é quando a gente começou a explorar esse planeta de forma mais intensa e extensa então esse gráfico aqui mostra a evolução de concentração de dióxido de carbono na atmosfera começou a se dar de forma cada vez mais pronunciada aumento demográfico aumento do produto interno bruto motores de combustão interna uso de água depressão da comada de ozônio entre outras coisas então a gente vê uma escalada dessas variáveis e como a gente vive num planeta finito a gente sabe que esse crescimento não pode se dar para sempre e a gente já está atingindo esses limites e já passou de alguns deles aqui a gente vê justamente isso então aqui em verde essa região verde demonstra que a nossa pegada ecológica ela é menor que a biocapacidade do nosso planeta e a região vermelha demonstra a época no qual a nossa pegada ecológica ela passou a biocapacidade do nosso planeta então o que eu estou dizendo com isso biocapacidade é a capacidade que o planeta tem de regenerar os recursos que a gente tomou dele seja em formas de vida em qualidade do ar recursos minerais recursos energéticos e coisas do tipo terras aráveis e tudo mais e a pegada ecológica seria um impacto que a gente tem no ambiente considerando o ponto de vista da indústria da madeira que a gente extrai das formas de vida marinha agricultura gado e regiões para construir cidade então a pegada ecológica é o que a gente retira e biocapacidade seria o que o planeta regenera o ideal teria ser uma biocapacidade maior do que a pegada ecológica só que desde início da década de 70 a gente tira do planeta mais do que ele pode regenerar em um intervalo de tempo então isso não significa que a gente que isso na hora o planeta nos trava mas isso significa que a capacidade do planeta o estoque planetário ele está chegando a um a um limite isso já está há mais de 50 anos ocorrendo então eu costumo dizer que os recursos renováveis não são necessariamente eternos eles podem ter um fim sim se a gente explora por exemplo se a gente pesca no oceano mais peixe do que eles são capazes de se reproduzir uma hora esses peixes vão ser extintos e o mesmo vale para vários outros tipos de recursos renováveis no nosso planeta felizmente o sol por estar inatingível para a gente fisicamente ele está salvo do nosso instinto predatório por ele estar distante mas a gente percebe que por exemplo os peixes nos oceanos existem muitas espécies que estão chegando à extinção justamente porque a gente está extraindo mais caçando mais deles do que eles podem se reproduzir então cuidado que recurso renovável pode chegar ao fim sim e daí isso vai gerando um acúmulo de dívida a gente está em débito com o nosso planeta e hoje em dia a gente consome 70% a mais recurso do que o planeta regenera em um ano então a gente precisa de 1.7 planetas terras se a gente quer viver em equilíbrio só que a gente não tem outros 3 quartos de terra disponível a gente só tem um mundo então a gente precisa saber como voltar a esse equilíbrio ou a gente pode ter um futuro pra lá de negro esse gráfico mostra a quantidade de população mundial que vive baseado em recursos recursos que não recursos diferentes de energia a gente tem gás natural petróleo carvão que são recursos não renováveis e a gente tem biomassa que é um recurso renovável então o que a gente vê aqui é que uma população mundial sustentável teria que estar na faixa de 1 bilhão de almas só que no nosso mundo a gente tem algo em torno de 7 bilhões e meio eu não estou falando por isso que o planeta pra todo mundo viver bem o limite populacional seja 1 bilhão de pessoas lembrando se a gente tiver sinergia ou seja se a gente reconfigurar sistemicamente as coisas a gente pode ter por exemplo 3 bilhões de pessoas vivendo bem no planeta só que a gente vai precisar antes de tudo antes desse rearranjo sistêmico mudar nossa mentalidade eu vou falar sobre isso logo a seguir aqui a gente vê a matriz energética mundial do lado esquerdo e brasileira na direita se vocês perceberem o mundo em larga medida ainda se apoia no consumo de recursos não renováveis carvão petróleo derivados e gás natural mesmo o Brasil que tem muitas fontes renováveis ele depende em larga medida acho que metade da economia se apoia em recursos não renováveis então isso é outra coisa preocupante e mesmo se a gente pegar recursos renováveis como derivados da cana que usam vastas áreas que serviriam para o plantio de alimentos a gente tem um problema porque daí a produção de energia estaria entrando em conflito com a produção de alimentos então a gente também precisa resolver essa questão isso é muito complexo se a gente for começar a enveredar por esse caminho e for vendo mais a fundo essa questão aqui na matriz elétrica a gente também vê uma questão crítica no mundo e o Brasil está um pouco mal nesse quesito mas o problema é que o Brasil já exauriu praticamente quase todas as quedas d'água então a gente não consegue mais extrair essa energia hidráulica além disso a energia hidráulica apesar de ser renovável ela traz impactos ambientais sim você pode alagar áreas muito grandes e afetar os biomas locais além de ofender deslocar culturas milenares então você tem um impacto social também aí e daí baseado em tudo isso que eu falei eu chego à conclusão de que os pontos críticos que a gente precisa mudar para fazer uma transição de civilização seria mudar a matriz energética mudar nossa cultura e mudar um sistema político global e todos específicos e eu digo que a cultura seria o ponto de partida disso porque para a gente mudar a matriz energética e a política a gente antes precisa mudar os valores que regem a nossa sociedade e as nossas crenças isso implica em mexer no nosso subconsciente ou seja ver o que a gente tem por meta da vida qual o objetivo da vida aqui nesse planeta até que ponto eu devo acumular dinheiro acumular bens recursos e confortos conforto é diferente de confortite eu lembraria a vocês um excesso de conforto ingesta o espírito e degrada a alma a gente precisa por outro lado ter o necessário o suficiente para que a gente possa se dedicar a esse excedente para fazer outras transformações e gerar aquela dita sinergia então essa é a grande questão a gente precisa mudar perceber sustentabilidade não só do ponto de vista operacional mas do ponto de vista de processos extração de skate a gente precisa levar em conta que o desenvolvimento tecnológico deve ser subordinado ao desenvolvimento humano e esse desenvolvimento precisa ser inclusivo e a gente precisa levar em conta que eficiência energética deve ser visto no seu sentido mais amplo possível e não restrito a um determinado sistema de crença e valor então por exemplo um carro hiperpotente que acelera de 0 a 100 em poucos segundos tem uma potência enorme mas tem uma eficiência muito menor do que um Uno Mille por exemplo por quê? porque ele é só barulho esse carro potente mas ele não é eficiente do ponto de vista ambiental então a gente precisa começar a mudar a visão que a gente tem das coisas e não adianta ver eficiência de um ponto de vista que não do qual você não tenha que desconstruir aquilo que lhe é mais querido que seria a potência a matéria que são coisas muito queridas a muitas muitas pessoas se a gente quer falar em eficiência a gente tem que aplicar isso em tudo e até as últimas consequências comer muito mais que o necessário não é eficiente você causa um sobretrabalho no corpo você depois vai passar mal você vai ter vômitos entre outras coisas você vai sobrecarregar o seu organismo então conforto em excesso é ruim a gente precisa ver isso a matriz energética funciona da mesma forma do ponto de vista de política a gente precisa perceber que a gente precisa construir justiça tanto do ponto de vista social e político e o que que eu estou falando por isso a gente precisa da igualdade de acesso e oportunidade para as pessoas e quando eu falo igualdade e acesso é algo que a gente nunca conseguiu dar na história eu compararia isso com uma loteria uma loteria todo mundo tem a mesma chance de ganhar mas só um ou outro ganha o resto permanece como está isso é igualdade de oportunidade igualdade de acesso é eu chego num lugar e eu falo eu tenho necessidade de feijão porque eu tenho fome e daí a pessoa vai me dar isso de acordo com a minha necessidade e não de acordo com a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária por que isso? porque existem bens e recursos que a humanidade já tem capacidade de oferecer de forma gratuita para todos sendo que isso seria positivo para as pessoas e não negativo para o todo então é uma falácia eu acredito falar que você vai fazer um ser humano morrer de fome se ele não trabalhar 15 horas por dia como um escravo esse tipo de discurso serve muito mais ao interesse de uma pequena e ínfima elite do que o interesse da humanidade como um todo o ser humano ele é naturalmente dinâmico ele não deseja ficar parado e além disso o fato de você vincular o acesso a bens básicos como alimento transporte moradia vestimenta e coisas do tipo a dinheiro é uma maneira de continuar a manter as pessoas escravas porque muitas pessoas hoje gastam enormes a vida inteira delas em ocupações que são indignas deixam de estudar deixam de desenvolver seus relacionamentos para conseguir ter esse mínimo indispensável para sobreviver e daí você tem que criar uma série de profissões para controlar os outros para impor sanções para castigar sendo que isso não precisaria ser feito então isso tem que mudar e isso é o que representa justiça social você precisa dar acesso aos recursos básicos da vida a todos os seres e pode ter certeza que as pessoas não vão deixar de fazer as coisas se tiverem acesso ao mínimo e fundamental e a renda básica universal passa também por essa questão quanto a justiça política política seria dar um poder de decisão a voz das pessoas tem que ser compatível aos efeitos que elas vão sofrer com os efeitos de certas políticas então a gente não vê isso nesse mundo então a gente não tem representatividade política a gente precisa gerar isso e tanto essa política quanto essa matriz energética passam por uma mudança cultural então a grande engenharia da humanidade presente é uma engenharia de cultura a gente tem que transformar a nossa cultura e daí a gente tem um modelo um modelo econômico dessa economista chamada Kate Rewort que é de uma economia circular onde o nosso sistema econômico é subordinado à sociedade que está inserido no seio do sistema vida e sistema terra se vocês perceberem toda energia em matéria viva e não viva que faz a gente gerar toda a riqueza que a gente acha fenomenal é a terra que nos dá então a gente precisa dar o devido valor à terra e cuidar dela em troca a gente gera calor e matéria orgânica e inorgânica então a gente a gente é um motor que gera calor basicamente é uma máquina que aumenta a entropia então a gente é uma máquina de degradação da vida se a gente constrói uma civilização melhor com isso é justificável agora se a gente queima recurso a gente degrada o planeta e a gente faz isso numa taxa absurdamente alta e além disso não está gerando culturalmente nada a gente vai ter um sério problema sérias contas a prestar depois para a eternidade então está na hora de acordar e começar a perceber isso e o engenheiro dentro desse âmbito energético ele tem um papel fundamental uma contribuição essencial a dar para a humanidade então do ponto de vista energético eu digo que o dilema da engenheira do engenheiro seria entre energia terrestre e solar a energia terrestre ela é uma energia que está armazenada aqui é um estoque a solar vem lá dos confins do espaço da nossa estrela ela é uma energia de fluxo ela não é estocável eu não consigo estocar a energia solar diretamente em sua forma eu não armazeno fótons eu posso armazenar energia elétrica no qual eu já fiz um processo de conversão mas a energia solar diretamente eu não consigo estocar então isso a gente vai ver tem vantagem e desvantagem só que a energia terrestre ela tem uma disponibilidade limitada porque ela é em grosso modo uma energia não renovável pelo menos na escala humana então petróleo gás natural carvão natural eles tem uma disponibilidade que segundo muitos estudos de pessoas muito conceituadas tem uma disponibilidade de poucas décadas muitos dizem que até o final do século o petróleo já não vai ser não vamos ter mais petróleo disponível você sabe o que isso significa levando em consideração que praticamente todas as coisas que nos cercam dos quais a gente valoriza muito e tem muita estima depende de uma economia baseada no petróleo pense nisso já por do ponto de vista solar o sol vai estar aí por mais ou menos 4 a 5 bilhões de anos então a gente pode considerar essa energia eterna numa escala humana é uma vantagem agora se a gente voltar do ponto de vista do nosso modelo de desenvolvimento industrial o nosso paradigma esse paradigma depende de obter potência altas potências ou seja ter energia concentrada para conseguir tocar a nossa civilização e desse ponto de vista a energia terrestre é ótima para isso no petróleo eu tenho uma pequena quantidade de matéria uma grande quantidade de energia potencialmente armazenada então ela tem uma alta potência potência energia por tempo então uma alta potência seria uma grande disponibilidade de energia convertível num tempo curto já energia solar tem um problema porque o fluxo é constante de baixa intensidade então eu não consigo extrair essa energia solar a taxas maiores eu sou limitado pelo quanto o sol emite e quanto chega aqui na terra então se eu quero tocar uma civilização pautada nos moldes industriais eu não vou conseguir fazer isso baseando a minha economia numa base solar então ou a gente muda o paradigma ou a gente fica dependente só da energia terrestre que vai ter um fim entenderam o dilema é um pouco óbvio se a gente for ver em termos gerais agora ainda tem um problema de que a energia terrestre ela é poluente quer dizer quando eu queimo petróleo gás natural carvão eu emito gases tóxicos e às vezes gás de efeito estufa então eu aumento a temperatura do planeta CO2 metano através da criação de gado e isso tem os vários problemas decorrentes que não cabem aqui nesse vídeo do ponto de vista solar já as energias provindas do sol não poluem nada então elas não tem problema ambiental só que daí a gente chega nessa última linha que é a grande questão de que todas as espécies que existem nesse planeta exceto o Homo sapiens eles conseguirem atingir a plenitude usando basicamente apoiados na energia solar só que o ser humano ele conseguiu atingir esse ápice de desenvolvimento apoiado na energia terrestre em larga medida apesar de nos primórdios a gente depender da energia solar e ainda depender dela eu não estou falando a energia solar é fundamental para a vida mas para o desenvolvimento para a quintessência da civilização o que nos faz verdadeiramente humanos em termos de cultura em termos de tecnologia a gente pode ver a energia terrestre como a nossa grande mãe só que essa energia tem todos os problemas citados e o que que a gente vai fazer então essa pergunta eu deixo para vocês não vou responder esse é o grande dilema e daí eu queria terminar essa palestra deixando uma mensagem para vocês futuros engenheiros futuros engenheiros queridos a gente precisa resgatar esse essa visão mística das coisas esse aspecto sacro divino que existe nas coisas não é porque a gente desenvolveu a lógica a racionalidade a ciência a técnica e gerou um monte de conforto que os ensinamentos dos santos e místicos lá no passado da idade média sobretudo são coisas ultrapassadas a gente precisa dar uma nova interpretação para essas coisas então eu ofereço aqui para vocês de brinde uma nova interpretação das virtudes franciscanas que é a pobreza obediência e a castidade então como é que a gente faria se eu aplicar o pé da letra essas virtudes eu vou viver na miséria eu vou obedecer qualquer coisa que me apresenta eu vou ter como verdade e a humanidade vai acabar então eu não vou relacionar eu não vou ter um mínimo de prazer o que inclusive é contraproducente levando em consideração que o o homem ele é ao mesmo tempo corpo e espírito então você não pode mutilar um senão a gente não vai ter como espírito atuar nesse mundo se você destrói o corpo você acaba com as vias de manifestação do espírito no mundo então como é que a gente resolve esse dilema qual é a interpretação moderna das virtudes franciscanas na pobreza em vez de ver isso como chegar a miséria completa a gente tem que ver como ambicionar a evolução interior ou seja quando eu chego a um determinado ponto de conforto material eu preciso ter a noção a consciência de que aqui já está bom eu já cresci tudo em termos materiais quantitativos e daqui pra frente eu vou crescer mas em termos interiores eu vou desenvolver novos conhecimentos novas habilidades novas maneiras de me relacionar com as pessoas me comunicar eu vou adquirir novas perspectivas da vida adquirir experiências da vida e aí o campo pra desenvolvimento é ilimitado então a pobreza franciscana lida à luz da ciência moderna seria ambicionarmos a evolução interior muito mais do que a evolução exterior material do ponto de vista de obediência a gente não seria obediente simplesmente a todas as autoridades humanas e a qualquer coisa mesmo porque a gente percebe que existem autoridades que não tem um menor moral pra se impor às coletividades mas a obediência seria a gente saber se enquadrar numa hierarquia cósmica ou seja perceber esse transformismo fenomênico porque embala todos os níveis do mundo passando da matéria pelo dinamismo da energia pelas formas de vida até o psiquismo humano desde as formas mais rudimentares dos instintos animais até a forma mais elevada dos gênios do super-homem então a gente precisa perceber essa ordem cósmica e colocar se enquadrar nessa ordem olha eu nasci eu tenho uma habilidade pra tal coisa então eu preciso me enquadrar dentro disso e oferecer a minha contribuição no mundo dentro da minha especialidade então é isso que significa se enquadrar se tornar um operário divino um operário de Deus um operário que está ajudando a humanidade nessa marcha rumo à evolução nessa jornada evolutiva que vai nos levar à salvação então saber se enquadrar na hierarquia cósmica não na hierarquia humana que ainda tenta imitar a hierarquia cósmica mas ela sempre está se desconstruindo e construindo e a castidade a gente pode ver como direcionar nossas energias vitais para atividades úteis ou seja não se dedique pura e simplesmente a coisas que são divertidas porque a partir de certo ponto isso vai nos degradar mas tentar direcionar o máximo possível para atividades construtivas tente ver aquele trabalho árduo de estudo de uma forma um pouco mais interessante tente mudar sua perspectiva claro sem abandonar as diversões porque nós como seres em evolução involuídos perto de um santo como São Francisco por exemplo a gente precisa ter certas recompensas na vida certos prazeres sem os quais a gente não iria se sentir estimulado a progredir daí a necessidade do salário das recompensas dos reconhecimentos mas que a gente tente direcionar o máximo possível da nossa energia mental do nosso tempo usar o máximo possível das nossas capacidades cognitivas para atividades que engrandeçam o nosso espírito e com isso transbordem como como um benefício para toda a humanidade então essa seria a visão moderna a interpretação moderna da castidade e com isso eu deixo isso para vocês e como mensagem final deixo uma frase de um balde que acho que fecha essa essa apresentação então eu agradeço a atenção de vocês a paciência eu espero que essa palestra tenha sido útil eu agradeço se vocês puderem dar um feedback comentar a respeito da palestra eu agradeço inclusive isso pode até servir para melhorar minhas apresentações no futuro e é isso gente muito obrigado e nos veremos no futuro até